Cê tá ligado em gana Obrigado, mano, os cara falou Santa Ana É tipo Santa Ana aqui nesse tesouro Mas hoje na batalha você pede por Santoro É tipo isso, mano, entende o que eu falo Cê sabe que eu chego e no verso eu intercalo É por isso que nessa batalha que você erra Cê não é capaz de mandar poesia em meio a guerra É tipo isso, mano, entende o que eu falo Direto de resposta, MRG Acala sua boca, peça atenção no que tu diz Te mando aqui no território, não fica a sua raiz Cala sua boca, aqui a rua encrenca, é santa Não ganha nem se banha, só rima na água bem da vacilão Cê pega minhas ideias, infelizmente cê não faz parte da alcadeia Por isso pode pá, eu pego e dou um trago Não é daqui, meu mano, chega no sapato Cê tá ligado, mano, pode pá Em cima dessa base agora eu vou materializar Cê fala de poesia, mano, mas quem diria Poesia é o nosso humano Todo dia É isso, todo dia E mata ele É poesia, eu chego na reflexão Agora eu abordo o papo de transmutação Cê tá ligado na moral Você não encrava na estrofe É processo metamorfose É poesia, mudança todo dia Você vive aqui, mano, é na ironia Por isso, meu mano, tu não é um bom MC Vacilão, tu apenas vive na sua ilusão Cê tá ligado na sagacidade, nessa trilha É ilusão Sistema meu ano, tu tá na trilha Cê tá ligado que tu passa de um baba-ovo Olha pra sua trilha, pra curto cair no poço Direito de resposta, santo Vem comigo, hein? Segundo round Espanquem-se Vem, vem Você quer falar na sua rima aqui? Até de santa Eu vou brincar porque no freestyle você não canta É tipo isso, mano Outro rima ou canta A santa do meu rap, meu mano É pão vata É tipo isso, mano Pode passar, você não entende Eu chego aqui no verso, que pesado compreende Falou que manda poesia Todo dia Eu não vi cê mandar uma na batida É tipo isso, mano Pode passar, hipocrisia É o que muito fala Mas não manda rima Cê falou que eu tava ilusão, ô seu otário Ilusão é um sonho Eu te provo o contrário É tipo isso, mano Cê tá fudido Cê sabe, meu mano, que no freestyle tá perdido Vocês ouviram Vocês decidem Tá vendo? Barulho pro MRG Barulho pro Santoro MRG agora foi, né? Foi isso MRG tá na próxima fase